Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas. A nossa alma está transbordando de gratidão, meu Pai. O Senhor nos encheu com a tua unção e a tua graça e por isso somos muito felizes. A tua paz nos acalmou o coração. O teu amor nos tirou toda a angústia e ansiedade do peito. A tua força nos trouxe a capacidade de seguir adiante e o teu poder nos tornou mais que vencedores. E hoje eu quero te convidar, amado, a escrever nos comentários a seguinte frase. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Repita em voz alta esta verdade, amado, e escreva com toda a sua fé amada. Pois fazendo assim, a sua mente começa a pensar e agir como um verdadeiro cristão tecedor. E que guarda na ponta da língua e no coração as promessas do Senhor para a sua vida. Hoje é sábado, dia 22 de agosto de 2020. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, diante da tua presença, Senhor. E desejamos ter um relacionamento mais íntimo contigo. Queremos conhecer melhor a ti, meu Deus, e ter a tua presença mais perto da nossa vida. Desejamos nos aproximar de ti e descansar em teus braços. Estamos cercados por um mar de problemas, Senhor, mas o nosso foco é em ti. Não vamos nos afogar nos problemas, mas sim nos segurarmos no porto seguro do Senhor. Que mesmo diante das grandes ondas das provações, não nos abandona e caminha conosco, com os olhos firmes no céu, iluminados pelo Pai Eterno e confiantes da tua providência. Quanto mais perto do Senhor estivermos, mais seguros iremos estar. E a melhor forma de estar perto de Deus é manter o coração humilde e agradecido, para que assim Ele possa nos abençoar cada vez mais. Pois o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer. Que desejamos a tua presença conosco, em cada passo da nossa jornada. Quando estamos nervosos por algum problema ou dificuldade, a nossa fé em ti nos faz caminhar, mesmo na escuridão. E a tua luz desfaz todas as trevas do nosso caminho. Trazemos as nossas fraquezas a ti, e o Senhor nos entrega a tua paz. Diante das provações, o Senhor nos estende a tua mão para nos ajudar. Em meio às lutas e obstáculos, a tua face nos conforta a alma. E a nossa confiança em ti nos faz prosseguir. Queremos passar mais tempo contigo, Senhor. E descansar em ti o fardo pesado das nossas tribulações. Precisamos ouvir a tua voz e entender os teus sinais. Traga-nos o teu refrigério, meu Pai, e derrama a tua fartura sobre nós. Enche-nos com a tua provisão. Abastece os nossos celeiros. Deus, inunda de bênçãos a nossa casa. Traga a abundância para a nossa mesa. E a prosperidade no nosso trabalho e na nossa vida financeira. Pois o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Um giz a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 73, versículo 26, e diz assim. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a ti. E buscamos, através das tuas palavras, conquistar a tua sabedoria. O Senhor é a força do nosso coração, mesmo que o nosso corpo e o nosso coração venham a fraquejar. O Senhor planeja o nosso dia, antes mesmo de levantarmos da cama e nos dá a força para trilhar o nosso caminho. Mesmo que o nosso corpo e o nosso coração, mesmo que o nosso coração, mesmo que o nosso coração venham a fraquejar. O Senhor é a força do nosso coração e a nossa herança. O Senhor planeja o nosso dia, antes mesmo de nos levantarmos da cama e nos dá a força necessária para trilhar o nosso caminho. O Senhor nos acompanha em cada passo e o teu escudo nos protege de dia e de noite. A nossa fé em ti nos proverá com tudo que precisamos. Descansamos à sombra das tuas asas e nos protegemos com o teu escudo da fé. Somos dependentes de ti, Senhor. Somos fracos, mas buscamos o teu poder para agir em nós. A tua presença só aumenta a nossa fé. E a tua força nos faz vencer todas as barreiras que se levantam diante de nós. Resistimos ao mal, Senhor, nos aproximando de ti. E quanto mais tempo passamos contigo, mais as trevas se afastam de nós. O Senhor é o Deus de cura, de restauração e de livramento. As forças do mal partem em retirada, diante do trovejado a tua voz. E nada pode impedir o teu espírito de transformar o nosso ser. Toda obra de feitiçaria cai por terra. Toda obra de bruxaria vai embora da nossa vida. O Senhor vai tirando os espinhos, cortando os laços de morte, derrubando as muralhas, queimando as setas e dardos inflamados do mal. Expulsando os demônios, quebrando as correntes e exterminando com toda a obra das trevas da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, entregamos a nossa vida a ti e te pedimos que assuma o controle de tudo. Permitimos, Senhor, o teu agir em nossos corações para quebrar todas as cadeias da nossa alma e libertar o nosso amor para ti. Que neste dia, meu Pai, a tua vontade prevaleça sobre a nossa. Para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.